Música Vem, vai, vai Thìs É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A.T.O. Izabel Ai gente brincando mudando tudo isso Então guarda tudo e vamos embora Não vou te esquecer Obrigada Eu desejo subir Amável eu dar Parabéns! 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 Não chora, não chora, não chora, não chora! Aí, o cara tá mudando! Olha aqui! Quebrou o salto! Não sou nada! Não sou nada! Atomei meu coração Parabéns, perua! A vontade vem se lute a apagar Sem perda de perda Parabéns de novo! Pisei não perde alguém! Ah, mas... Ah, tem mais! Vamos levar a bota de perda! Parabéns, Saminha, pra você! Não dá pra entrar, hein? Tu dá um abraço na minha mãe, tu nem dá um abraço na minha mãe Oh, falsidade, hein? Meu Deus! É, falsidade, né? Toca a van! Toca a van! Deixa eu filmar, vai! Bozó! 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 Pera aí, Ed! Mais uma vez! Bozó! 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 É aqui. Tia, é aqui que para? Agora que eu vi. Tio, cadê o meu tio Rony? Só que para? É. O que você apertou pra começar? Aonde eu apertei pra começar? Não fui eu que apertei. Vai, Zô! Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.